Música Boa dia meus amigos eu me encontro nesse exato momento no pé preto Não é todo mundo que vem aqui tem feito não Porque pra vir aqui tem que pedir permissão a rapaziada Galera com licença eu tô na área trazendo melhorias Eu tô aqui com o Ney, tô com o Jová e tô com o Gil Meu amigo, divida a tela aqui, divida a tela comigo aí Olha pra aí, olha pra esse esgoto Olha pra esse esgoto dividindo tela Olha pra esse esgoto aqui na lateral Olha aí você tá olhando aqui na lateral os esgotos Então pronto, eu tô com meu amigo Ney, Ney tudo bem? Isso aqui é uma vala que tá aberta há muito tempo E vocês vem fazendo reivindicações ao lado de um campo que foi construído também Vem por uma liderança de nome João do Vaso É um candidato a vereador Pode olhar pra lá e colocou Um candidato a vereador aqui da nossa comunidade Que contribui com alguns atos aqui da nossa comunidade pra melhoria E dentro desse conceito nós temos reivindicado a questão do tapar esse esgoto aqui Porque esse esgoto aberto aqui, a céu aberto, ele já vitimou crianças, idosos e continua vitimando Bota aqui, bota aqui sem tela Olha pra isso, olha pra aquele buraco lá Dali saiu o Godzilla daquele buraco ali Saiu um monstro daquele buraco Dá uma olhando pro lado de cá Olha isso aqui, isso vai até o Rio Joanes Aberto Nessa localidade, mãe de família, pessoas idosas e crianças Já se acidentaram, amigo Paulo, sua esposa foi a que foi vitimada por esse esgoto Ela caiu Quando isso aconteceu, olhei pra câmara da LFTV Foi pra citar, ficou 15 dias Abriu a cabeça Lamentavelmente é um absurdo Entra prefeito, sai prefeito Entra prefeita, sai prefeito E a gente quer que alguém dê um jeito nisso aqui, não é, Ney? Isso aí, aí dentro desse contexto a gente conseguiu estreitar uma reunião com a administração do município E a atual conjuntura política E nos prometeram a realização de umas obras aqui Que é a requalificação dessa área O transformar esse campinho aqui Foi construído por essa liderança, João do Vaso Foi um candidato a vereador Candidato, não foi vereador Mas ele tirou do bolso dele e pôde construir Arborizar essa área E transformar em uma área um pouco melhor pra nossa comunidade Dentro desse conceito a gente vem correndo atrás da administração do município Pra que a gente possa estar tapando esse esgoto E requalificando essa área Transformando em uma área de esporte e lazer Porque nós moramos em uma comunidade De aproximadamente em torno de 18 mil habitantes Que praticamente nós somos Nós não temos uma área de lazer Pra nossas crianças e nossos jovens E com isso, o reflexo disso É infelizmente a gente tá perdendo nossos jovens constantemente Dia por dia aí Vitimado pela polícia Vitimado pelo crime Porque criança e jovem Que não tem uma área de lazer pra poder usufruir A gente sabe pra onde ela é arrastada Então dentro desse conceito a gente tá tentando procurar uma melhoria Pra nossa comunidade que é isso Transformar esse campinho que foi construído por essa liderança João do Vaso Tortinho desse jeito que tá Mas foi o que ele pôde fazer de coração Nós agradecemos a ele Mas a gente quer A gente acha A importância da requalificação desse campo Porque é a única área de lazer que tem nesse pedaço aqui Tem uma outra área de lazer lá embaixo Que é um campinho lá embaixo Onde o nosso amigozinho toma conta Como liderança também Mas ela não Ela não atende a todo o contexto Estamos falando de uma comunidade com 18 mil moradores aproximadamente Então um campo Não é o suficiente pra abrangir Pra poder trazer benefício pra essa comunidade Pra as crianças e jovens nessa comunidade É muito pouco Então dentro desse contexto Estamos esperando aí Da administração do município Que nos prometeu Que esse ano iria iniciar uma obra aqui De requalificação dessa área Entendeu? Tapando esse esgoto Iluminação A reforma da área de lá de baixo Que é uma quadra que tá caindo os pedaços também Mas a gente tá aguardando Nós vamos mostrar! Prossiga! Isso! Então tem essa área lá embaixo Que nós estamos aguardando Essa reforma da requalificação daqui E a reforma da área de baixo Estamos aguardando e contando aí Com o apoio do governo Da atual conjuntura política Nos prometerem que vão fazer E nós acreditamos que vai acontecer Então por isso Estamos aqui só reforçando essa questão Com a palavra a Prefeitura Municipal De Lauro de Freta Transcrição e Legendas Pedro Negri